Olá, ouvintes e internauta da rádio e da TV CRM. RARJ, mais um Conexão Rio de Janeiro Brasil, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, em parceria com os demais regionais. E hoje nós vamos conversar com o presidente do Conselho Regional de Administração do Mato Grosso, administrador Luiz César Arruda. Como vai, presidente? Tudo bem? Como vai, Kátia? É um prazer estar, nesta hora, conversando com alguns administradores, até para mostrar a realidade, as diversidades de realidade do país. Estamos aqui em Mato Grosso, com um estado continental, que temos as nossas dificuldades, por conta de deslocamentos, por conta de falta de recursos, né, que nos afringem e que nos dificultam a fazer, de fato, o papel que o Conselho tem que exercer para dar dignidade ao profissional de administração. E o principal papel do Conselho, nesse momento, é a fiscalização, que é a nossa conversa, né, sobre o assunto que nós vamos falar. O Conselho do Mato Grosso, hoje, tem 21 anos, né, já alcançou a maioridade, né. Como é que está esse trabalho de fiscalização junto aos administradores e às empresas, presidente? Então, né, nós estamos com 21 anos já de existência e o Conselho foi estruturado nesses 21 anos aí, em relação à questão estrutura física, né. Temos uma sede própria com bastante possibilidade de ampliação do quadro de administração, né, Mas, por enquanto, vamos lá na fiscalização. A fiscalização, ela sofre algumas dificuldades por conta do nosso quadro de pessoal. Só para vocês terem uma ideia, nós temos um quadro com quatro funcionários efetivos, dos quais um só fiscal. Ou seja, num estado continental como Mato Grosso, que nós temos aqui, em cidades distantes de 1.200, 1.400 quilômetros de Cuiabá, né, aí você imagina como é difícil a gente, de fato, exercer o papel de fiscalização para as empresas e para os administradores não registrados. E como é que isso é feito hoje com um fiscal? Já que vocês têm uma média de 7 mil administradores registrados, falávamos um pouco antes da entrevista, em torno de 350 empresas. Como é que é fiscalizar todo esse pessoal, todos esses administradores, essa empresa com apenas um funcionário? É, nós temos feito a fiscalização online, né, por exemplo, quando se trata de concursos públicos, as publicações são no diário oficial, então nós temos essa possibilidade de estar dentro da estrutura física do Conselho, fazer a fiscalização em relação a concursos públicos. Temos aqui também um trabalho de, semanalmente, visitar empresas, né, que nos possibilitem aí conscientizá-los da importância de contratação de administradores registrados. E agora, mais recente, nós adquirimos um veículo para fazer o CRA itinerante, tá? Que vamos avançar agora em umas rotas para todo o estado, onde nós vamos fazer algumas visitas em polos de Mato Grosso, que aqui nós temos uma particularidade, em que a cidade, a capital de Cuiabá, ela não é no centro do estado, tá? Então nós temos polos no médio norte, no norte do estado, no sul do estado e no leste do estado. Então Cuiabá fica bastante deslocado e tem, como eu já lhes disse, temos cidades a 1.400 quilômetros de Cuiabá. Então nós vamos fazer um itinerante. Nós não temos a possibilidade de bancar delegacias, né, e então nós utilizamos das estruturas, por exemplo, das faculdades. Nós temos 42 faculdades no estado todo. Então os diretores, os coordenadores de discurso, nos auxiliam em relação a apontar algumas irregularidades que nós possamos ir pontualmente, fazer com que a fiscalização funcione. Então hoje vocês não têm nenhuma delegacia? Não, não temos. No estado todo nós não temos delegacia. Entendi. Então esse CRA itinerante vai nos proporcionar, já está nos proporcionando alguns resultados interessantes. Tipo, nós fomos a uma região agora recentemente, Barra do Gás, que fica a 600 quilômetros de Cuiabá, e lá detectamos que algumas empresas de consultoria que preste o serviço ao SEBRAE não eram registradas. E aí fizeram uma ação junto ao SEBRAE. O SEBRAE imediatamente já está adequando essa questão dos editais de contratação de empresas de consultorias para o SEBRAE. Então isso aí já vai nos dar aí em torno de 50, 60 empresas que não estavam registradas e vão ter que se registrar. É um trabalho a longo prazo, né, presidente? É, a médio e longo prazo. A gente sabe que não é fácil por falta de estrutura, de pessoal principalmente, a distância que nos separam. Então todas essas questões são agravantes no sentido da gente fazer alguma coisa mais acelerada, mais imediatista. Entendi. E hoje vocês têm uma sede própria e nessa sede tem esses quatro funcionários que o senhor falou, não é isso? Sim. E outras atividades realizadas hoje, né, além da fiscalização que é o objetivo dos conselhos regionais, vocês realizam atividades junto aos estudantes, já conseguem realizar atividades junto aos profissionais, falávamos antes da vontade de ter um auditório que esse é um projeto do conselho, né? Como é que está isso? Então, nós fazemos um trabalho já há tempo, já que nós temos essa parceria com as faculdades e, portanto, nós vamos às faculdades não só para fazer trabalho de palestra de conscientização de registro, mas também palestras em temas que são oportunos às faculdades, tipo área de sustentabilidade, logística, gestão de pessoas. Então, palestras que nós marcamos a presença do C.R.A., né? Então, não só para fiscalização, mas também para estreitar essas relações com futuros profissionais, com os profissionais existentes, com os professores da administração, que é muito importante ele ser trazido, vamos colocar aqui, fazer com que eles engajem no processo de conscientização dentro de sala de aula. Serem parceiros nessa conscientização, né? Exatamente. Desde os primeiros dias de aula, já começar a trabalhar essa questão do profissional, da ética, né? Nesse sentido aí. Então, e nós vamos agora, mais oportunamente, já estamos fazendo um projeto de construção de um auditório para que a gente possa viabilizar eventos dentro da sede. Nós já fazemos alguns eventos, mas eventos pequenos, porque nós temos uma capacidade, uma sala de aula com capacidade de 50 pessoas. Inclusive, nós estamos oferecendo agora na sede um curso de especialização com parceria com uma universidade que é parceira nossa, tá? Uma especialização para os administradores. Mas ainda é muito pouco. Então, nós estamos agora com um projeto para construção de um auditório com capacidade de 150 pessoas para que a gente possa fazer eventos maiores, né? E falando em evento, nós também, não só na época da comemoração do Dia do Administrador em setembro, mas eventualmente a gente faz, nós trazemos palestrantes de fora, megas palestrantes, para que a gente possa trazer os alunos, os profissionais, para escutar um pouquinho sobre a profissão da administração. Então, nesse sentido, a gente faz outros eventos também, visando não só o profissional, mas também como estudante, para que ele seja partícipe dessa futura profissão que ele está abraçando. Tá ótimo, presidente. Mais alguma coisa que você gostaria de falar a respeito do Conselho do Mato Grosso? É, nós estamos trabalhando para que o profissional tenha o seu lugar ao sol de fato, não é fácil, é uma profissão que ainda temos dificuldade em amarrar determinadas áreas da administração que são específicas do administrador, mas, devagarzinho, nós vamos conscientizando da importância do papel do administrador dentro das organizações, para visar resultados de fato. Isso eu acho que é um trabalho incessante, que nós vamos ter que avançar, no sentido de estar mostrando às organizações o diferencial de contratar-se um administrador. Ok, obrigada, presidente Luiz César Arruda, presidente do Conselho Regional do Mato Grosso, pela sua entrevista aqui na rádio, na TV C.R.A. Deixamos à disposição os nossos canais de comunicação para que o senhor possa passar outras informações a respeito das ações realizadas pelo Mato Grosso. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aos administradores. Agradeço ao C.R.A. do Rio de Janeiro, a pessoa do presidente Wagner, é que estamos à disposição, nós estamos também trabalhando algumas ações com a TV universitária aqui em Mato Grosso, para que a gente possa ter também um espaçozinho para o administrador fazer as suas colocações técnicas, e mostrar a importância dele nas organizações. Que ótimo sucesso. Muito obrigado, Cátia, pela oportunidade. Imagina, sucesso nesse empreendimento e até uma outra entrevista. Tá ok, obrigado aí. Um abraço. Eu conversei com o presidente Luiz César Arruda, presidente do Conselho Regional de Administração do Mato Grosso, aqui no estúdio da rádio da TV C.R.R.J., no programa Conexão Rio de Janeiro-Brasil, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, em parceria com os demais regionais. Conexão Rio de Janeiro,